É rapaziada, quase dois anos depois, sem Major, finalmente teremos um campeonato mundial de CSGO PGL, Major, Stockholm, Major aí com a presença de quatro times brasileiros Mas a Liquid, que tem o Fallen, então é um time 20% brasileiro Fallen, na Liquid, FURIA, PEN, GOTSENT, SHARKS, Major, PROMETE O FNX tweetou que teremos um campeão brasileiro aí, viu? E sabemos que seus tweets tem força É a história disso Enfim, rapaziada, depois de dois anos teremos aí um Major O ano passado era pra termos um Major, inclusive aqui no Brasil, no mês de maio, se não estou enganado Mas a pandemia chegou, quebrou aí nossas pernas Sem Major em 2020, né, normalmente temos dois Majors por ano Em 2021 não tivemos Major no primeiro semestre Mas teremos agora um Majorzinho sensacional Com o Major, adesivos dourados E esse Major em especial Novas versões de algumas skins que já existem no CSGO Porém, essas versões que chegaram são exclusivas Até então não existiam Eu já estou falando de algumas skins aí Que estarão avaliadas em, no mínimo, 10 mil dólares Podendo chegar, depois de algum tempo, até 50 mil dólares, quem sabe Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins Eu quero falar sobre, mano, esse assunto que até agora ninguém comentou Eu, pelo menos, não vi ninguém comentando E é uma parada que está me hypando muito Que são essas skins ultra raras Que estão chegando aí ao CSGO CSGO junto com o Major E, mano, serão caras, viu? Muito caras CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Cachskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Use cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda É, rapaziada, Major Major está chegando Junto com o Major aí, teremos os adesivos dourados E teremos também aí os pacotes de lembrança, cara O que são pacotes de lembrança do CSGO? Basicamente, são pacotes que as pessoas dropam enquanto assistem as partidas do Major Então você está lá assistindo uma partida do Major Em diversos momentos durante a partida, terão drops de pacotes de lembrança E aí é sorteado entre os viewers Então, se você for um sortudo De, por exemplo, estar assistindo uma partida entre, sei lá Liquid e Astralis Na Dust Dust 2 Você pode dropar um pacote de lembrança da Dust 2 Que possuem skins da coleção da Dust 2 É mesmo? E aí, esse pacote de lembrança, o que é legal? Você não gasta nada para abrir Você dropou o pacote de lembrança Você pode abrir, você pode vender Você que escolhe E o mais especial é que dentro desse pacote de lembrança Temos skins lembrança Skins souvenir O que são skins souvenir? Você provavelmente já escutou esse nome São skins que já são dropadas com 4 adesivos dourados E servem como lembrança Cada adesivo dourado Significa algo em especial daquele torneio Um dos adesivos dourados É referente à organização do torneio Então, nesse caso, nesse Major que teremos agora Será um adesivo da PGL Um adesivo ali, PGL, Major, Stock Home Os outros dois adesivos São dos times que estão disputando aquela partida Então, lembra que eu falei Que você dropou aí um pacote de lembrança Numa partida entre Liquid e Astralis? Então, a skin que você dropará Nesse pacote de lembrança da Dust Terá ali um adesivo da Liquid E também um das Tralis E o último adesivo é do jogador MVP daquele round Então, assim, você dropou o pacote de lembrança No round 12 Acabou o round 12 Fallen fez lá um 5k de WP Ele foi o MVP daquele round Dropou um pacote de lembrança naquele round A skin dropada terá também um adesivo do Fallen Então, a skin souvenir é basicamente isso daí Que ponto que eu quero chegar? Rapaziada, na última Operação Orptide Tivemos aí 4 novas coleções de mapas Além da caixa Orptide Esquece a caixa Orptide É que ela não significar nada nesse vídeo E esqueceremos também a coleção da Train Por quê? Porque Train não está no Map Pool de CSGO O que é o Map Pool? Quais são os mapas ali que são jogados no competitivo profissional? E quais são os mapas do Map Pool? Inferno, Mirage, Nuk, Overpass, Dust 2, Vertigo e Anciente E é importante lembrar aí pra vocês Que nessa última Operação, na Operação Orptide Tivemos aí a adição, ou melhor, a atualização Da coleção de skins do mapa da Vertigo Da Dust e da Mirage também Além da Train que, enfim, desconsidera O que isso significa? Que teremos nesse Major Drop de AK-47 Gold Arasbic Souvenir AWP Desert Hydra Souvenir Na coleção da Vertigo, a M4-1S Poder Iminente Souvenir E rapaziada, pra vocês terem noção Uma AWP Dragon Lore Factory New Hoje está custando em torno de 8.900 dólares Problema aqui é dinheiro A Dragon Lore faz parte da coleção da Cubblestone Hoje a Cubblestone não encontra-se no Map Pool Antigamente estava assim Então antigamente foi possível Tropar Dragon Lore Souvenir E uma Dragon Lore Souvenir Hoje, minimalware, assim A mais barata você encontra no mercado Por 155.000 dólares Uma Field Tested A mais barata que você encontra no mercado Está custando 54.000 dólares A Black Free New Nem tem a venda Imagine o preço de uma AWP Desert Hydra Souvenir Outra skin Souvenir Que será extremamente cara É a M4-1S Welcome to the Jungle Que foi lançada na operação de dezembro de 2020 Na operação Broken Think Só que essa skin faz parte da coleção da Anciente E a Anciente está no Map Pool Competitivo Ou seja, teremos também a M4-1S Welcome to the Jungle Em versões Souvenir E aí rapaziada Essas skins irão explodir o mercado É muito mais difícil você dropar Uma AWP Desert Hydra Souvenir Do que uma AWP Desert Hydra na operação Onde na operação, por exemplo Você consegue comprar quantas estrelas quiser Além de que você consegue fazer contratos de troca Não existe contratos de troca para skins Souvenir Então ou você dropa ou você dropa Além disso, muitas pessoas que dropam um pacote de lembrança Elas optam por não abrir Elas preferem segurar Para vender em algum momento Tem que ser muito corajoso Para você abrir um pacote Souvenir caro Porque você tem ali, óbvio A probabilidade de dropar uma skin muito, muito cara Pode mudar a sua vida Só que a probabilidade maior É você dropar um item que, pô, não vale nada Então é por isso que as pessoas na maioria das vezes preferem segurar e vender Cara, eu não sei, faço ideia de como serão os adesivos dourados desse Major No último Major, a Valve veio com uma proposta diferente Os adesivos que não são 100% dourados Possuem ali um fundo vermelho, enfim Eu não gostei, para ser sincero Eu prefiro mil vezes o estilo antigo 100% dourado Acho muito mais legal Então ficaremos aí no aguardo Para ver esses adesivos E outra coisa, né rapaziada Imaginem uma AWP Desert Hydra Souvenir do Fallen, cara Quanto isso será raro Óbvio que é difícil, né É muito difícil esse tipo de coisa acontecer Porque é aquilo Precisa ter um pacote de lembrança dropado Uma partida da Liquid Onde o Fallen foi o MVP do round E aí esse pacote de lembrança tem que ter a sorte do cara abrir e conseguir ganhar AWP A probabilidade é muito pequena Então assim, é uma parada rara Mas, pô, se acontecer Mano, deixa o tempo mostrar isso para nós, né Outra coisa Imagina a 47, arabesca dourada Souvenir Que é uma caja toda dourada Então, pô, acho que vai ornar super bem Vai ficar uma parada insana, guys Não tem muito o que falar É aquilo É só esperar, torcer para a Valve e não decepcionar nos adesivos E com certeza aqui no canal Terá muitos vídeos aí abrindo os pacotes de lembrança Eu vou gastar uma grana, vou ganhar alguma coisa Provavelmente não, porque me conta uma merda Mas para criar um conteúdo dourada para vocês Eu faço de tudo Ó, não se esqueça de se inscrever no canal Vai comprar skins ou vender Mano, não faz a besteira de vender para aquelas lojas que pagam quase nada, tá ligado? Compra e venda nada de skins É marketplace, então você anuncia pelo lobo que você quiser Óbvio, não vai meter o louco Mas joga safe lá que tudo vai dar certo É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu e o Ia vou ficando por aqui Dois vídeos novos todos os dias Até o próximo vídeo no canal Pachão 337 Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!